São cerca de 400 os participantes dos 10 aos 64 anos que chegam de vários pontos do país, incluindo dos Açores, para construir, programar e receber formação nesta que é a 15ª edição da RoboParty. Para muitos, estes três dias são o primeiro contacto com as áreas da inteligência artificial, mecânica e eletrónica. Para outros, poderá ser um passo no sentido do futuro. No total são 500 e tal pessoas que estão aqui e durante três dias vão estar aqui a construir robôs, parte eletrónica, parte mecânica e também a programação. E vão também poder participar em quatro provas diferentes, que é a prova de obstáculos, a prova de corrida, portanto Race of Champions, o Fun Challenge, que é uma prova que implica interação com os humanos e uma prova de dança em que é feita com os quatro robôs de quatro equipas diferentes que não se conhecem, mas vão ter que se conhecer e partilhar código e entre ajudar no fundo a esse objetivo. Uma das novidades deste ano é o Charme, um robô made in o Minho, que irá competir no RoboCup em julho, que terá lugar em Bordeus. Uma ajuda que em breve poderá auxiliar idosos e pessoas com necessidades específicas. Tem um microfone e duas colunas e fala connosco. Nós pedimos o que queremos oralmente, em inglês, como é óbvio a competição internacional, e ele responde também em inglês e pede confirmação, se é isto que vai fazer, se não é outras tarefas, é transportar o saco de compras da pessoa, a pessoa diz, olha, traz-me o saco de compras e anda atrás de mim, ele vai atrás da pessoa. Uma característica deste robô, que é diferente de todos os outros que participam no RoboCup, é que o robô verga-se para apanhar objetos do chão. Um dos objetivos deste robô é participar também ou realizar tarefas em ambientes médicos, lá de terceira idade, mesmo na ajuda médica. Desde 2007 já passaram pelo Pavilhão Desportivo de Azurém 8 mil estudantes e foram construídos cerca de 2 mil robôs. Vamos perceber o que esperam os participantes desta edição da RoboParty. Eu ando em aplicações informáticas, eu gostei muito da parte da programação, e também gosto muito de mecânica, então acho que isto junta as duas coisas. E qual é que achas que vai ser o maior desafio durante estes 3 dias, nesta construção do robô? Acho que provavelmente vai ser parte da saudade. Não só os voluntários que estão cá, que já são da Universidade, por isso podemos conversar com eles em relação a porque é que escolheram a área ou se realmente gostaram de ingressar na Universidade, e depois acaba por ajudar todos nós, mesmo tendo aqui já crianças, por assim dizerem, 10 anos, pessoal que vai de 10 a 17, 18 anos, temos aqui uma grande variedade, por isso ajuda bastante a conciliar ideias e o que nós queremos fazer na realidade no futuro. Não só o espírito de equipa que tem que estar presente em todo o processo de construção da atividade, mas também a competências do âmbito de organização, de lógica, de pensamento do processo até chegar a um objetivo, até concluir o objetivo, é tudo um processo que ajuda a desenvolver imensas competências que estão paralelas àquelas mais curriculares que nós vemos na escola. Por isso é que a robótica é importantíssima nos dias de hoje. Mais para as raparigas que têm muito medo de, ou não, coisa, porque não é áreas. Eu, por exemplo, fui para a mecatrónica porque gosto de mecânica, então eu acho que várias raparigas não vão ser meninas, então não faz sentido. Acho que é divertido para explorar os robôs e também para aprofundar as qualidades na programação. E a todos que vão participar na RoboParty, na próxima, desejo boa sorte. O recado está dado. Até sábado, todos estão convidados a assistir, com entrada livre, às provas desta que é considerada pela RoboCup Federation como o maior evento de robótica educacional do mundo.